Prece Budista Que eu me torne em todos os momentos, agora e para sempre, um protetor para os que não têm proteção, um guia para os que perderam o caminho, um navio para os que têm que cruzar oceanos, uma ponte para os que têm que atravessar rios, um santuário para os que estão em perigo, uma lâmpada para os que não têm luz, um lugar de refúgio para os que carecem de abrigo, é um servidor para todos os que precisarem.